Obrigado Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Portugal tem uma costa de 2.500 km e a terceira maior zona económica exclusiva da União Europeia. O nosso pescado é pela sua qualidade considerado por muitos o melhor do mundo e os produtos da pesca são líderes das exportações nacionais no setor agroalimentar. Tendo em 2022 atingindo valores na ordem de 1.3 mil milhões de euros, esperando-se que para 2023 este valor atinja 1.5 mil milhões de euros, mais 15% que no ano anterior. A fileira da pesca, aquicultura, transformação e comercialização de pescado conta já com mais de 8 mil empresas que empregam diretamente 31 mil trabalhadores e que geram um volume anual de negócios superior a 3 mil milhões de euros. Não obstante tudo isto, é importante reforçar a aposta na sustentabilidade dos recursos marinhos, em mecanismos de valorização do pescado, modernizar a atual frota, atrair jovens para estas atividades, fomentar uma aquicultura sustentável e amiga do ambiente e promover um desenvolvimento sustentável da economia azul, valorizando o desenvolvimento das nossas comunidades pescatórias. Posto isto, se a nossa intenção é a aposta no crescimento e valorização do setor, o planeamento adequado e uma execução eficiente dos fundos comunitários disponíveis são determinantes para esse objetivo. O Programa MAR 2030 conta com 539 milhões de euros, que representa um aumento de 34 milhões face ao anterior quadro comunitário. Apesar desse bom sinal, considero importante deixar-lhe as seguintes perguntas. Com o regulamento para o Programa MAR 2030 publicado, para quando se espera a saída dos primeiros avisos? E para terminar, em traços gerais, quais são os planos do Governo face ao próximo quadro comunitário? e que resultados se espera que venham a ter para o setor? Obrigado.